O Jornal de Itajubá é um oferecimento de Automotoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Boa noite, webespectadores da TV Itajubá. Hoje é dia 8 de dezembro de 2016, quinta-feira. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal de Itajubá, aqui pela TV Itajubá, esta TV que você assiste todos os dias. Vamos aos destaques da edição de hoje. O Ministério Público investigará denúncias contra presidente e diretor da Câmara Municipal de Itajubá e dia de Nossa Senhora da Conceição, feriado municipal em Belo Horizonte. Relator da Previdência na Câmara já declara apoio. Assistam estas e outras notícias, agora aqui no Jornal de Itajubá. E o promotor de justiça Marcos Gomes da Fonseca, da 5ª Promotoria de Justiça de Itajubá, encaminhou ao presidente da Câmara, José Raimundo Sante, requisição de informações acerca de licitações, contratos, desvio de função de servidores, e locação irregular de imóvel supostamente irregulares, segundo denúncia anônima envolvida, enviada à ouvidoria do Ministério Público em Belo Horizonte, e repassada ao órgão de Itajubá para que sejam os fatos narrados pelos denunciantes investigados. E com a proximidade das festas de fim de ano, os itajubenses se acostumaram a ver, nessa época, a cidade enfeitada e reluzente, mas a tradição pode ser quebrada este ano, ou não acontecer com a mesma intensidade dos anos anteriores. E a Igreja Católica celebra, nesta quinta-feira, o dia de Nossa Senhora da Conceição. Em Belo Horizonte, é feriado municipal e tem missas em várias igrejas. Nossa Senhora da Conceição não é padroeira de Belo Horizonte, mas pela proximidade com o aniversário da cidade e pela grande devoção à santa, ficou instituído o feriado nesta data. Conhecida como a Rainha de Todos os Santos, no dia 8 de dezembro de 1854, a Igreja oficialmente reconheceu e declarou solenemente como dogma, Maria isenta do pecado original. E o presidente afastado da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Wellington Magalhães, do PTN, se apresentou na tarde desta quarta-feira, na sede do Ministério Público de Minas Gerais, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. De acordo com as primeiras informações, ele ficou calado durante a oitiva. No início da noite, ele deixou o local acompanhado do seu advogado. Nesta terça-feira, uma operação cumpriu mandados na Câmara e em imóveis de Magalhães. De acordo com o Ministério Público, o vereador é investigado por suspeita de fraude em licitação, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato, envolvendo contratações de serviços de publicidade pelo Legislativo da capital. Magalhães teve seu mandado suspenso por 60 dias e foi alvo de um mandato de condução coercitiva, porém, ele não havia sido localizado. O advogado do parlamentar, Leonardo Salles, havia informado que ele não estava em Belo Horizonte nesta terça-feira, mas que iria prestar esclarecimento sobre o caso. O Ministério Público informou que cumpriu mandados de busca e apreensão também em empresas supostamente envolvidas e sete mandados de condução coercitiva, dentre eles, o de Magalhães. Das sete pessoas previstas para serem conduzidas coercitivamente, cinco foram encontradas. Foram recolhidos um cofre e documentos na casa do presidente do Legislativo, segundo o delegado Antônio Prado. As investigações começaram em abril de 2016, a partir de uma denúncia de que o presidente da Câmara estaria fraudando licitações para desviar recursos públicos e adquirir bens móveis e imóveis, em nome próprio e de laranjas, em valores incompatíveis com sua renda oficialmente declarada. De acordo com o Ministério Público, as fraudes envolvendo contratação de serviços de publicidade geraram um aumento de mais de 100% das despesas da Câmara, somente no exercício de 2015, saltando de cerca de R$ 7,5 milhões nos exercícios de 2013 a 2014 para mais de R$ 18 milhões em 2015. Dentre os vários indícios investigados, foram encontrados evidências de pagamentos a empresas de fachadas para prestação de serviços fictícios de publicidade, conforme informou a promotoria. O órgão disse que o presidente do Legislativo é suspeito de lavar o dinheiro recebido de propina por meio de contratos fictícios com empresas de sua confiança. As investigações revelam a existência de indícios de que o patrimônio do vereador, desde que assumiu a presidência da Câmara, tenha crescido desproporcionalmente em relação à sua única fonte de renda oficialmente declarada perante a Receita Federal e Justiça Eleitoral por ocasião de sua candidatura para a Legislatura de 2012 a 2016. Segundo o Ministério Público, Wellington Magalhães adquiriu veículos de luxo, uma mansão em um imóvel de 1.700 metros quadrados na orla da Lagoa da Pampulha, além de um imóvel em um condomínio de Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. A operação nomeada de Santo de Casa contou com a participação da Polícia Militar, Receita Estadual e auditores fiscais da Prefeitura da capital. O procurador da Câmara, Guilherme Avelar, disse que todos os serviços de publicidade contratados foram executados e que a agência Feeling, uma das empresas investigadas da operação, venceu a licitação por sorteio depois de um empate. A agência de publicidade Feeling informou que venceu a licitação no ano passado para prestar serviços de publicidade para a Câmara. O primeiro contrato foi de agosto de 2015 a agosto de 2016. Segundo o presidente da empresa, Marcos Vinícius, Ribeiro, o contrato já foi renovado até agosto de 2017. Ele disse que foi pego de surpresa pela operação e que os agentes teriam ido à agência, no bairro Mangabeiras, apenas para buscar a documentação relativa à concorrência. Por ano, o contrato é de 15 milhões de reais. E o deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, anunciou nesta quarta-feira que apresentará parecer pela admissibilidade da PEC, que é a proposta de emendar a Constituição que trata da reforma da Previdência. Ele divulgou seu posicionamento menos de 24 horas após o governo apresentar a proposta e no mesmo dia em que foi oficialmente nomeado o relator da matéria na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, primeira fase da tramitação da PEC na casa. Sou o de Freche, disse o PMDBista, em referência ao super-herói que possui o poder de se mover em velocidade ultra-rápida. Moreira contou que, antes da apresentação da PEC pelo Palácio do Planalto, já havia sido sondado pelo líder do governo na Câmara, deputado André Moura, do PSC de Sergipe, sobre a relatoria. Disse ainda que, na segunda-feira, recebeu um texto provisório da proposta, com o qual começou a fazer o relatório. O deputado do PMDB disse que dará parecer pela admissibilidade da PEC, pois a proposta não fere nenhuma crausa pétrea da Constituição, por não mexer em direitos adquiridos. Ele reconheceu que há uma polêmica sobre as regras de transição para homens acima de 50 anos de idade e mulheres acima de 45 anos, mas argumentou que expectativa de direito não significa direito adquirido. A rapidez com que anunciou seu parecer foi alvo de crítica e provocou bate-boca nas redes sociais. Em resposta aos internautas, o deputado afirmou que tem 62 anos de idade e que sua aposentadoria está requerida pelo regime geral da Previdência Social, e não por outro regime especial para políticos. Alguns deputados também criticaram a rapidez de Moreira. O deputado Silvio Costa, do PT do B de Pernambuco, afirmou que a PEC precisa ser debatida com calma e sugeriu a realização de um previsito sobre a reforma. Ele disse que é preciso escutar o povo do Brasil. E a decisão do Supremo Tribunal Federal de manter Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, no comando do Senado Federal, representou uma vitória do Palácio do Pronalto, que atuou para salvar o aliado desde segunda-feira, logo após eliminar concedida pelo ministro Marco Aurélio Melo. Mantido no cargo, Renan telefonou para o presidente Michel Temer e confirmou para a próxima terça-feira a votação do segundo turno da PEC, que limita os gastos públicos e é considerada um dos pilares do ajuste fiscal. Também está na pauta a lei de diretrizes orçamentárias. O Pronalto tenta ainda desconstruir a tese de que houve um acordão. Michel Temer estava satisfeito com a retomada da normalidade institucional, conforme ele disse, que considera fundamental para devolver estabilidade política ao país e criar condições para o crescimento. A fórmula encontrada pelo Supremo foi costurada com a ajuda do Pronalto. ao longo de terça-feira, quando Renan, depois de se recusar a receber a notificação para se afastar da presidência do Senado, se reuniu com o presidente. O líder do governo no Senado, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, disse que a decisão do Supremo foi muito positiva. A equipe de Michel Temer também avalia que o vice-presidente do Senado, Jorge Viana, do PT do Acre, contribuiu muito para o desfecho do imbróglio. O governo mandou emissários para conversar com o petista para que, caso assumisse o lugar de Renan, garantisse a votação da PEC do Teto no dia 13. O Senado deu sinais de que não espalharia os planos, não atrapalharia os planos do executivo, apesar da pressão de seu partido. Com a TV ligada, Michel Temer estava em seu gabinete, no terceiro andar do Planalto, acompanhando a votação com a TV. Entre uma audiência e outra, em todas as conversas, reiterou que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi a mais acertada, já que a garantia da votação da PEC do Teto é fundamental para o país. O presidente insistiu em que o momento é de atravessar a ponte e tentar sair da recessão. Se a decisão não fosse essa, a avaliação era de que poderia haver um baque no mercado com queda das bolsas, nova alta do dólar e fuga de investidores. Mais cedo, ao sair de uma cerimônia, Michel Temer já havia dito que, seguramente, a PEC seria votada na terça-feira. E agora vamos conferir os dados da economia de hoje. O dólar foi cotado com alta de 0,37% a R$ 3,40 hoje. Enquanto que o euro também sofreu alta de 0,45% e foi cotado a R$ 3,65. Agora vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubai, região. Então amanhã deve amanhecer de sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam com mínima de 19 graus e máxima de 32 graus. neste momento aqui em Itajubai está fazendo 27 graus e a umidade relativa do ar está a 74%. E este foi o jornal de Itajubai que você assiste todos os dias aqui pela TV Itajubai. Esta TV que está crescendo cada vez mais. Esta TV que está chegando a lugares cada vez mais longínquos, né? Através da maior rede mundial de comunicação que nós chamamos de internet. E você que é empresário está na hora de você fazer a sua mídia publicitária aqui conosco, né? Porque a TV Itajubai ela tem alcance mundial, a TV Itajubai está na palma da mão de todo mundo. Por quê? Porque ela está no smartphone. Então se a pessoa quiser assistir através do smartphone é só baixar o aplicativo nosso chamado TV Itajubai que ela assiste ali a TV Itajubai no seu smartphone. E eu duvido que você conheça alguém que não tenha um telefone celular, né? Todo mundo tem telefone celular e todo mundo tem a possibilidade de assistir a TV Itajubai fora todos os computadores do mundo todo do planeta Terra, né? O mundo que nós chamamos é o planeta, né? É o planeta Terra. Então todos os computadores do planeta Terra também tem a possibilidade de acessar a TV Itajubai é só colocar o site www.tvitajubai.com.br ou se você preferir você pergunta para o Google é muito simples perguntar para o Google escreve lá TV Itajubai de qualquer forma que você escrever ou tudo maiúsculo ou tudo minúsculo ou tudo emendado ou separado basta que tenha a TV Itajubai e o Google acha para você com a maior rapidez o nome TV Itajubai aí você clica lá e pronto você já acessa a TV Itajubai e aí você vai ver que a TV Itajubai tem um monte de programas é muito interativa é acumulativo tudo que produz na TV Itajubai permanece na TV Itajubai ou seja você tem a possibilidade de assistir produções antigas produções de ontem de antes de ontem da semana passada do mês passado toda a produção nossa está dentro da TV Itajubai então você precisa conhecer a TV Itajubai você precisa navegar no nosso menu aí você vai perceber que é uma TV do futuro é uma TV que você sempre quis ter que bom seria se você não se limitasse ao tempo para assistir um programa de seu interesse um programa que você gosta de assistir você às vezes chega atrasado em casa muitas vezes o trânsito te prende aí você chega atrasado e não consegue assistir aquele programa favorito seu na TV Itajubai não tem esse problema qualquer horário que você ligar você pode assistir os seus programas favoritos sem problema nenhum olha que facilidade e muitas vezes você nem precisa chegar em casa você pega o seu smartphone e já assiste ali mesmo onde você está e por conta disso para que fique mais prática a TV Itajubai nós estamos fazendo versões compactas dos programas para rodar na vitrine para que você possa assistir mais facilmente no seu telefone celular porque no celular você geralmente não tem muito tempo você quer assistir coisas rápidas ali então cada programa por exemplo esse jornal tem uma versão compacta lá na vitrine com uma duração mais ou menos de dois minutos então ali rapidinho você assiste na rua no ônibus em qualquer lugar que você estiver você assiste a versão compacta do jornal de Itajubai e assim também acontece com todos os programas da TV Itajubai continue conosco a TV Itajubai é interativa a TV Itajubai aqui da nossa terra de Itajubai sul de Minas Brasil né continue aí ligado na nossa programação e você ainda pode compartilhar os seus vídeos fazer as suas postagens no postbook logo abaixo dessa tela está escrito postbook abre a sua conta lá aí você vai usufruir com a maior tranquilidade TV Itajubai é uma TV de alcance mundial boa noite e até amanhã o jornal de Itajubai é um oferecimento de automotoescola Minas Gerais alto índice de aprovação minas Gerais Obrigado.